Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece, porque não está inscrito aqui. Então corre e se inscreve, porque toda semana tem vídeos novos pra você, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês da Ring Light, que eu comprei no site da Shopping. Vou mostrar pra vocês ela, vou falar se eu gostei ou não, se valeu a pena ou não. Então o vídeo vai ser esse, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like terminado. Então chega de blá blá blá, roda a vinheta! Então pessoal, eu comprei essa Ring Light no aplicativo da Shopping, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês também quiserem estar adquirindo essa Ring Light. Vieram duas caixinhas, que é a Ring Light propriamente dita, tá? Eu já vou falar dela pra vocês, mostrar tudo. E veio também essa aqui, que é a caixinha com o tripé, que eu também vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, vamos começar pelo tripé, que ele é mais simples, mais básico. Ó, o tripé, gente, amei de coração, porque ele é bem resistente, ele é um material muito bom. Ele não é aquele tripé assim, frágil, sabe? Ele é um tripé muito bom. Ele chega até 2,10m de altura. Então quando você abre ele totalmente, eu não vou abrir aqui porque o espaço é pouco, ele alcança até 2,10m de altura, o que eu achei maravilhoso, gente, maravilhoso. Aí ele veio com essa pecinha aqui, que a gente adapta ao Ring Light, que eu já vou mostrar pra vocês. E ele aumenta aqui, aumenta aqui, e aí ainda aumenta aqui nos pés, tá? Então ele chega, atinge a 2,10m. Ó, ele é assim, tá? Todo de ferro. Maravilhoso, super resistente. Gostei demais, 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 demais. E agora vamos pra Winlight, que é essa aqui, a Winlight que eu comprei, é dessa marca, deixa eu ver, acho que é esse ó. Ó, Bial, Bial Lang, uma coisa assim, tá? Ela é de 10 polegadas, como vocês estão vendo. Eu achei que ela seria menor, mas ela não é tão pequena. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal, ela é desse tamanho, tá? Ela não é tão pequena. Ela tem o tamanho de um prato de restaurante, tá? Aqueles pratos de churrascaria, ela tem mais ou menos o tamanho de um prato de churrascaria. Ela veio com esse suporte que você pode tirar ou você pode colocar pra você pôr o celular, pra gravar vídeos e tudo mais, tá? Ela veio com esse suporte. Ela é toda de plástico, aqui. Aqui também é um plástico. Tem esse fio, que é o cabo de força dela, de energia. Aqui ele tem um controle no fio, onde a gente consegue... Deixa eu mostrar, peraí. A gente consegue, ó, ligar e desligar, diminuir e aumentar a potência e trocar. Porque ele tem quatro tipos de iluminação. Amarela, uma mais branquinha, outra mais clara. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Então, aqui você consegue alternar as iluminações. Aqui você aumenta, aqui você diminui a luminosidade e aqui você liga e desliga. E aí, no final do cabo, o cabo é bem grande, gente. Eu nem sei quanto tem de cabo, mas, ó... Não sei qual é a metragem do cabo, mas ele é bem grande. Olha só. Tá vendo? Ó. No final, ele tem esse adaptador aqui, que é o mesmo que vem em carregador de celular. É o mesmo que vem em carregador de celular. Então, você pega uma cabecinha de carregador de celular e você liga na tomada aí tranquilamente. Bom, gostei muito da minha aquisição. Tá me servindo pra finalidade que eu queria, que era pra gravar vídeos, a melhorar a iluminação, igual agora, por exemplo. Eu tô aqui no ambiente, claro, pra falar com vocês, mas tem uma parte que tá escura. Então, a Wing Light me ajudaria nisso e vai me ajudar nisso, nas qualidades do vídeo, né? Vai melhorar bastante aí. Então, eu comprei pra colocar no nosso estúdio. Então, tá me servindo muito, muito, muito. Gostei demais da aquisição. Eu paguei, gente, na Wing Light com tripé e o frete, R$70,00. Então, eu achei o preço maravilhoso pelo material que eu recebi, pela qualidade do tripé, enfim. Então, vamos lá ver a Wing Light na prática. Vim pra um ambiente mais escuro pra que vocês consigam ver a qualidade da luz. Assim que você põe na tomada, acende a luzinha aqui, ó. E aí, você clicando aqui, ela já liga. E aí, como eu falei, você pode diminuir a intensidade. Você pode aumentar a intensidade. Olha só. E você pode trocar a cor da lâmpada. Tá vendo? Ela tem quatro opções, ó. E aí, vai do teu gosto. Desliguei. E pronto. Aqui eu tô usando a cabeça de um celular, do meu Motorola. Pra ligar ela na tomada. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. O link do vendedor tá aqui embaixo, caso você também queira adquirir, tá bom? E é isso. Super beijos e até o próximo vídeo. Tchau!